Depois do último filho de Kadhafi foi capturado mais um membro da família e proeminente figura do regime, o antigo chefe dos serviços secretos líbios. O Conselho Nacional de Transição confirmou a detenção de Abdallah Al-Sennussi na região de Alguira, no sul do país. As circunstâncias e a data da detenção não foram ainda divulgadas. Al-Sennussi, cunhado de Muammar Kadhafi, estava também sob mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional.